Fala galera, tudo bem? Galera, estamos aqui para montar mais um armário de cozinha e vou estar mostrando uns detalhes para vocês vou estar mostrando aqui as caixas ainda estão na caixa todas as peças e a gente vai já começar a montagem galera, todo armário vem dentro dessas três caixas eu acho até um desagero por vir um armário completo dentro de três caixas eu acho que os entregadores se matam para estar entregando mas isso não faz parte de mim então o que acontece? olha o tamanho dessa caixa aqui olha que gigante quase eu não consigo arrastar a tom da cozinha do cliente por inteira e vem mais essa caixa e esta caixa essa cozinha vai ser montada nessa parede aqui certo galera? vamos começar a montagem vou estar mostrando alguns detalhes para vocês quando inicia a montagem na preparação e na finalização a galera já está aberta olha a quantidade de peças que vem só nessa caixa e essa é uma cozinha que a maioria das empresas chama de kit de cozinha certo? porque que é kit? porque esse armário aqui ele não fica parafusado na parede ele é só pezinho ele vem essa quantidade aqui de pezinho para estar instalando e aqui é toda a ferragem do kit como vocês podem ver é muito parafuso e essa parte aqui é a parte de montagem esses parafusos aqui eles vão parafusados nas madeiras do kit certo? essa parte aqui vai vir toda junto então o que que acontece? vocês separem esses parafusos mais grosso esses da montagem é bem mais fino e esse é mais grosso esses parafusos aqui eles vão ser parafusados diretamente no pezinho certo? essa parte aqui é a parte de corrediças eu vou estar mostrando vocês como retirar a parte que vai na gaveta e está separando a parte do armário que são ela vem todas conjugada vem todas já juntinha e a gente separa para estar fazendo as gavetas e a instalação na peça mas olha a quantidade de parafusos que vem e a gente vai ter que instalar tudo lá para poder começar a montagem e ainda na preparação das peças o importante é instalar a corrediça telescópita antes como que eu sei o lugar de instalar a corrediça na própria peça já vem essas marquinhas aqui como vocês podem ver já está a marca agora a gente vai pegar a corrediça que é cheia de furinho olha só a gente vai levando até o furo bater então o furo bateu nessa nesse furo aqui olha só e aqui atrás também ele tem que bater certinho se fizer isso ele não bate leva para frente ele bate certinho e agora só puxar essa parte aqui mais larga da corrediça ela vai ter umas partes e aí mirou no furo certinho só vim e está parafusando olha como é bem simples está fazendo olha como é bem simples de estar fazendo depois que acertou o cestinho olha só certo e só vim puxar aqui o furo já vai bater certinho também isso vale para todo tipo de corrediça vocês procura essa furação aqui que vai bater certinho na hora de estar preparando o armário agora a gente vai ver a peça para o outro lado e vai acontecer a mesma coisa olha só aqui como vocês podem ver está instalada as corrediça já nossa parte aqui do armário e agora falta outra parte da corrediça para estar instalando na gaveta bom galera a gente já preparou aqui olha como que fica os pezinhos são vários pezinhos como vocês podem ver até porque é bem grande mesmo esse kit de cozinha e a gente já preparou a maioria das coisas a gente bateu o cavilha já aqui também é importante lembrar aqui são as laterais das gavetas bate cavilha põe cola desse lado deixa do jeito que está que aqui é onde vai ser a contra frente da gaveta vai ser parafusada aqui e nas outras partes bate cavilha em tudo que é esses buracos eu já vi os buracos já no ponto já ele é um buraco bem maior que cabe essa cavilha aqui vocês batem até chegar esse ponto aqui olha só o ponto da cavilha é esse aqui e aí vai vir a marquinha do parafuso e essa parte aqui já está toda preparada e agora a gente vai abrir a segunda caixa bom galerinha já está aqui as peças todas preparadas como vocês podem ver cavilha corrediça as portas já estão todas com dobradiça tudo preparado e a gente vai começar a montagem agora bom galera passar aqui para falar para vocês que infelizmente não dá para mim estar mostrando a vocês do início da montagem até o final então vou mostrar só alguns detalhes que eu acho que é necessário estar mostrando a vocês porque infelizmente aqui não tem espaço e tem algumas partes que tem que ser montadas deitadas e essas coisas todas e não tem espaço para a gente estar mostrando a vocês como vocês podem ver esse é o espaço que eu tenho vocês estão vendo muito pequeno e essa cozinha é obrigada a montar algumas partes deitadas infelizmente porque o fabricante ele fez a ousadia de pôr os parafusos por baixo em vez de usar girofix que seria a peça sobre peça não ser montado parafusado por baixo e olha a quantidade de peça que temos aqui todo lugar tem peça não tem onde colocar olha só a gente foi obrigado a colocar peça por cima de tudo aqui porque não tem espaço para estar montando esse armário e ele vai ficar nessa parede aqui então vou mostrar só alguns detalhes a vocês que eu acho que é necessário na hora de uma montagem porque infelizmente aconteceu isso não tem nem onde a gente quase nem montar o armário então vou dar meu jeito aqui estar montando ele e vou estar mostrando alguns detalhes a vocês bom galera eu não sei onde o projetista dessa cozinha ele estava com a cabeça quando ele projetou ela eu garanto que não estava em cima do pescoço devia estar em outro lugar porque eu não consigo entender como que um projetista faz uma cozinha para ser montado desse jeito eu acho que não der ninguém apresentou o que é girofix para ele mas girofix é uma pecinha desse tamanho sim o projetista e vem um tamborzinho que aperta certo porque se vocês vendem uma cozinha dessa em apartamento vocês sabem muito bem que apartamento não tem cozinha para montar uma cozinha dessa daqui em pé não tem jeito de estar montando onde que está essa peça aqui fui obrigado a montar ela deitada olha só olha onde que está a peça olha onde que está a outra já grudada na geladeira do cliente não tem espaço e o projetista fez uma peça dessa para ser parafusada aqui por baixo vocês estão vendo aí e essa outra peça que é parafusada aqui no canto como que eu vou parafusar ela se ela passa direto até o final e ali já está no final todas as peças são parafusadas por baixo não existe isso olha só aqui eu sou obrigado a parafusar a outra peça aqui como que eu vou parafusar se a cozinha do cliente não tem espaço ele já comprou uma cozinha para ganhar espaço o que que eu vou fazer com a cozinha desse jeito aqui para montar olha só o quadrante o primeiro que eu sou obrigado a montar ela deitada não tem como montar certo galera como eu tenho bastante experiência já nesse ramo já há bastante tempo eu vou dar meu jeito e vou montar mas se pega uma pessoa que nunca montou um armário desse inventa de estar montando como que a pessoa vai conseguir montar então vou deixar aqui o nome do fabricante que esse vídeo chega menos próximo desse projetista que radicalmente desculpa aí mas um fracasso aqui galera consegui levantar essas peças faltam as laterais e falta essa outra peça para encaixar agora veja um detalhe que também está faltando nessa peça está faltando cavilha e parafuso aqui galera como eu falei já essa parte já está resolvido ainda bem que eu consegui parafusar essas partes por baixo deu trabalho como vocês podem ver olha do lado não tem como fazer de outro jeito e agora eu já deixei aqui no ponto coloquei as partilheiras já aqui deixei essa parte toda no ponto para dar sustentação para mim enquanto eu coloco essa peça e eu vou mostrar para vocês como que eu consigo fazer infelizmente a gente o montador tem que dar um jeito quando o fabricante faz errado e o projetista projeta o negócio errado então vou dar meu jeitinho aqui agora e vou estar mostrando para vocês qual vai ser o jeito porque olha o tamanho do espaço e o projetista e o fabricante sabe que os móveis que ele vende dependendo da região quase tudo é apartamento não dá para estar montando um móvel desse deitado vamos ter um pouco de bom senso então galera por falta de improvisar não vai ficar sem montar o armário e vai ficar bem seguro olha só o que eu fiz a gente usou cantoneiras aqui a gente anda com essas cantoneiras já dentro da bolsa para se acontecer esse tipo de problema a gente está resolvendo então a gente encaixou a peça nas cavilhas e veio parafusar a cantoneira do lado uma das perguntas é Otacílio fica segura? sim fica bem seguro olha só vou estar erguendo ele aqui para que vocês vejam bem seguro mesmo e o jeito é improvisar o único jeito que eu consegui para estar selecionando esse problema foi qual? foi esse daqui coloquei cantoneira está bem seguro e aí seu projetista você pense melhor onde está inventando um projeto desse onde não tem espaço para estar montando bom galera vocês viram que eu resolvi aquele problema facinho facinho agora vamos estar resolvendo um problema desse lado aqui que ele também está com o mesmo problema aqui não tem espaço galerinha olha lá mesmo problema vamos selecionar aquele problema porque aqui não tem espaço para estar montando essa peça deitada olha só o tamanho da peça para deitar não tem espaço então vamos fazer do mesmo jeito vamos pôr cantoneiras e vamos parafusar aqui galera olha como que a gente fez a gente colocou as cantoneiras aqui e outra lá próxima da cavilha é importante lembrar vocês também que deixa retinha tá? se vocês deixarem retinho vai ficar bem fácil vou mostrar a vocês eu encaixando a peça aqui para vocês está vendo então galera para que a gente consiga como eu trabalho sozinho para que a gente consiga segurar a lateral e colocar a partilheira tudo de uma vez só porque não dá para deixar solto olha como que eu faço deixa primeiro a partilheira bem próximo e deixa a outra peça também próximo de vocês e depois já eu carrego os parafusos no caso eu carrego aqui já carrego os parafusos já no bolso ou deixa bem próximo de vocês que fica super fácil de estar parafusando as peças beleza? vamos lá instalar e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Como vocês puderam ver, a gente vai selecionar aqui o problema bem facinho também. A gente colocou a cantoneira, veio e parafusou aqui, certo? E já trouxe essa madeira já para estar fixando ela aqui e assim está dando sustentação. Como a gente trabalha sozinho, a gente faz desse jeito. Foi isso galera, espero que vocês tenham gostado. A gente selecionou o problema que não dava para parafusar por baixo. Eu selecionei o problema e mostrei a vocês. Agora vocês fazem a parte de vocês. Se inscreva aqui no canal, não esquece de ativar o sininho. Para sempre que tiver vídeos novos, vocês serão os primeiros a ser notificado. E vou deixar aqui na descrição do vídeo a montagem completa desse armário. Galera, fica ligado se for estar desmontando esse kit, kit de cozinha Grécia. Se for desmontar essa cozinha, presta atenção num detalhe bem importante. Eu vou mostrar apenas um para vocês, para que o vídeo não fique muito longo. E mostrando um detalhe, vocês já vão ficar bem atentos em outros detalhes. Caso vocês vá estar fazendo alguma mudança, e esse kit por ser bem grande, tomar a cozinha completa, vocês vão estar se enrolando nessa parte. Acho que eu queria estar mostrando a vocês. Vocês estão vendo essa madeira aqui, que ela segue direto? Segue até o final? Algumas pessoas vão tentar desparafusar de lá, para vir desmontando ele para cá. Mas na verdade, ele tem que desmontar primeiro aqui. Olha só, aqui embaixo tem duas cantoneiras. Mas por que tem essas duas cantoneiras? Eu ainda irei parafusar no local certo, que no caso o local certo é aqui. Certo? Mas por que eu deixei ela um pouco alta? Exatamente por isso aqui. Aqui vai esconder um parafuso que vai diretamente nessa madeira. Então, se vocês não prestar atenção, quando desparafusar essa madeira do lado de lá, e não saber que vai esse parafuso escondido aqui, bem embaixo dessa madeira aqui, vocês vão acabar estragando o armário de vocês. Ela ainda está solta aqui, como vocês podem ver. Eu vou ter que parafusar um parafusinho aqui agora, e já vai esconder. Se alguém for desmontar e não tiver muita experiência, acaba estragando esse armário por um detalhe tão simples. O parafuso simplesmente é escondido aqui na outra madeira. Aqui agora, galera, parece uma madeira única. Como vocês podem ver, parece uma única madeira. Ficou bem emendada. Mas olha aqui o detalhe. A cantoneira já foi fixada, certo? E o que acontece? Sumiu o parafuso. Vamos prestar atenção nesses pequenos detalhes na montagem. Ou vocês deixam sem parafusar, ou na hora de desmontar vocês irão estar errando na desmontagem, vai acabar estragando as madeiras. Ou então chamem um profissional que ele vai fazer esse serviço que é tão fácil para vocês. Galera, o fundo já está pregado, e está mostrando para vocês mais ou menos a distância dos pregos. Tem que manter sempre essa distância aqui. É importante também pregar as partilheiras todas. E como eu falei, não ia dar para estar gravando toda essa parte, porque realmente vocês veem que não tem espaço nem para mim estar andando. Eu estou aqui bem no final, olha só. Estou bem aqui, já que é a porta. E aqui não tem como estar andando. Eu preguei bastante prego também. Estão bem próximos as cantoneiras também. E olha só o espaço que eu tenho para passar esse aqui, bem apertado. E como eu falei, não ia dar para estar gravando, olha só. É bem grande esse kit, ele é 2,60m de tamanho. E o material é todo de 15. Bom galera, então essa parte aqui que a gente havia falado, todo esse armário vem sem nenhuma marcação de pós-porta. Então agora a gente vai aprender aqui como colocar as portas quando acontece esse tipo de coisa, quando vai montar o armário de cozinha, ou guarda-roupa, ou qualquer tipo de móveis. Vocês podem ver que não tem marcação alguma. Então a gente já põe o calço aqui, diretamente na porta. E aí eu vou instalar uma porta aqui para vocês estarem vendo. Outro detalhe bem importante que eu queria mostrar para vocês é isso aqui. Vou pegar uma porta aqui. Vou estar mostrando para vocês. Essa porta aqui, ela ainda não tem lado. Vocês estão vendo? Essa porta pode ser parafusada aqui, ou aqui. O mesmo jeito que vem esse lado sem acabamento, vem esse. Então se eu colocar essa porta desse lado aqui, ela vai ficar assim em pé, com as drobadiças para lá. Certo? Depois eu põe o puxador. Nunca coloco o puxador antes. Então, por que que nunca coloco o puxador antes? Se ela for ficar para o outro lado, vejam só. Vai ficar o puxador nessa outra parte aqui, que no caso ela vai vir já nessa outra aqui. Certo? Como eu falei, galera, a gente põe essa parte aqui, e aí é só vocês encostar essa parte da porta certinho aqui. Vocês vão ver como é bem fácil. A gente está fazendo essa parte aqui. Vem, encosta ela aqui, zero aí embaixo, e faz só isso aqui. Prontinho. A porta está colocada no local certo. Mas é importante vocês já trazer É importante vocês já trazer o calço já na medida certa. Não esquecer que está colocando esse calço aqui na medida certa. E essa parte aqui, vocês podem ver que é zerado. Está vendo? Fica zeradinho aqui, deixa zerado. E vem, põe o calço na marcação certa. É hora de encaixar a gaveta, ó. Só ter bem paciência. Essas gavetas, elas são... São fortes, mas na hora do encaixe, elas são bem sensíveis. Vai apertando devagar, ó. Não põe força. E prontinho. Está certinho as gavetas. Está bem instalado, ó. Olha só, galera, como ficou as gavetas desse armário, ó. Ficou todas bem instaladas. Como vocês podem ver, é bem fácil de tapar na corrediça telescópita nesse modelo de gaveta. Certo, galera? Bom, galera, passando para dar mais uma dica bem legal para vocês. Se estão vendo a abertura daquela porta, então, não se preocupa na hora da instalação. Aquela porta vai ficar daquele jeito mesmo, até com o puxador. O puxador que tampa aquela brecha da porta. No caso, todas essas portas ficaram assim. Quando pôs o puxador direitinho, ela já tampou. Galera, a abertura é bem grande, então, às vezes, vocês podem até pensar que a porta não é daqui. Mas, olha só, ela vem sem acabamento, igualzinha a todas as outras portas. Portas, frente de gaveta. Quando põe os puxadores, os puxadores são os que dão fechamento em todas as portas desse armário. Aqui, no caso, está aqui o puxador ainda. Ainda está na embalagem. A gente vai estar tirando da embalagem agora. E olha só. Bom, galera, o puxador já tirado aqui da embalagem. E olha como que é o encaixe dele. Ele é bem simples de estar instalando também. Vocês só veem aqui. Coloca ele nessa posição. E vem o parafuso aqui, ó. Vem as marcas dos parafusos certinho. E é um parafuso bem pequeno. E aí, ela já tampa a abertura que estava aqui do lado. Já com o puxador, como vocês podem ver, tampou toda a brecha que tinha nessa parte aí. Certo, galera? Bom, galera, está finalizado de vez o armário. Então, esse armário aqui, olha como o modelo dele é bem bonito. A madeira também é bem forte, apesar de ter alguns defeitos, mas a madeira é bem forte. Então, se ele fosse um armário de cozinha convencional, daqueles que é todo separado, seria paneleiro simples, paneleiro duplo, paneleiro de 60, armário triplo, de 1,20, balcão com duas portas, duas gavetas de 1,20, mais outro paneleiro de 60. Aqui caba um micro-ondas. Certo, galera? E como que funciona aqui? Vamos dar uma olhada nesse paneleiro simples, ó. Ele é bem cheio de pastilheiras, que seria o paneleiro simples. Aqui seria o paneleiro de 60. Olha como que é aí em cima. E agora, aqui a parte do micro-ondas. Olha como que é. Aqui a parte de gavetas. Aqui a gaveta, primeira gaveta, segunda gaveta, e aqui embaixo não é gaveta. Ela é uma porta, com drobadiça das grandes. Aqui embaixo são duas portas, nesse balcão. Não é varada aqui no meio, é separada, ó. Olha só. Então são duas portas. Aqui são as gavetas. Certo? Com corrediça do telescópio. Aqui outra gaveta. Essa parte de cima, a porta é com amortecedor. Olha só. Com pistão a gás. Eu chamo amortecedor, mas é pistão. Então essa parte aqui também é bem espaçosa. Vem esse quadrado aí de cima, e tem toda essa parte aqui de espaço. E aqui é o paneleiro de 60. Paneleiro de 60. Olha só. Ele também é bem espaçoso. É bem profundo. 51 de profundidade. E é isso aí, galera. Tá montado. Tá aí. Se alguém gostou aí, quiser comprar esse modelo, ele não é um modelo ruim. Ele é 2,60 de tamanho. Ele é bem grande. E como vocês puderam ver, cabe tudo aí dentro. Beleza, galera? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.